E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors. E hoje galera, eu tô aqui com a Hornet novamente. E quem acompanha o canal aí, sabe que eu peguei ela faz poucos dias. Ela tava um pouco suja, tinha alguns detalhezinhos ali, uns risquinhos, algumas coisas. Eu levei ela pra lavar e polir. Foi feito polimento geral na moto. E o resultado ficou muito bom. E hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. E antes eu peço pra você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva. Deixa o like, compartilha com a galera. Isso aí ajuda bastante no crescimento do canal. Beleza? Bom galera, então tá aí a moto. Antes eu quero deixar aqui... Foi feito no Diego, ele aqui da cidade. Tem o Instagram dele aí, é dgestetica.automotiva. Eu vou deixar na descrição aí. Quem quiser entrar em contato lá, até mesmo pra conhecer o trabalho dele. É bem bacana, tá? Então eu vou mostrar a moto pra vocês aqui já. Bom, então tá aí galera, vamos mostrar aqui pra vocês. Começar aqui pelo tanque. Ó como que ficou brilhando. Isso porque eu ainda tô dentro da garagem aqui, tá? Não tem tanta luminosidade. Mas é bem perceptível, né? Que ficou um espelho, cara. Ficou bem legal. Aqui ó, desse lado do tanque aqui, tinha uns detalhezinhos. Saiu todos. Ficou um aqui só. Esse. Que não tem jeito, esse é mais profundo. Aqui também na lateral. Na rabeta. Tinham vários riscos aqui. Acho que de quando a pessoa sobe e desce da moto, né? Sumiram todos, tá? Isso aqui é sujeira. Então ficou lisinho. No brilho também. Ó, o tanque tá um espelhão. Aí eu queria mostrar os detalhes aqui da parte do motor. Todas aquelas sujeiras que fica, né? Que vai acumulando com o tempo. Saiu praticamente tudo. Não ficou nenhuma. Atrás aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. As partes pretas que... No vídeo não vai ser tão perceptível, mas... A gente acha que tá preto, né? Ele passa um produto lá que revitaliza. E você vê que o preto, ele volta a ter um brilho assim que... Aparentemente você achava que tinha. Mas depois que você pega a moto, você vê a diferença é... É gritante. Aqui no paralama traseiro, também tinha uns detalhes. Saíram todos. Só esses dois aqui que ficou, porque... Já é risco mais profundo. Aí não tem jeito, né? O slider também tinha alguns detalhes, né? Então ficou bacana. A bengala também. Tinha alguns detalhezinhos. Saíram todos. Aqui no paralama dianteiro, ó. Tá perfeito. Detalhar aqui pra vocês. A manopla. Os retrovisores. O manete. Mostrar a parte do motor aqui desse lado. Você vê que... Aquelas sujeiras mais internas, assim, né? Que ficam... Saíram todas. Aqui dentro também, ó. Você vê que... Tudo, tudo ficou bacana, né? Um trabalho muito bem feito dele. Ó, não sei se... Não acho que não vai captar no vídeo. Mas aqui, ó. Nessa parte que geralmente vai acumulando sujeira, né? Saiu tudo. Escapamento não tem jeito, né? Escapamento vai manchando mesmo, por causa da temperatura. Aqui esses detalhes... Do slider que tem esse ralado. E aqui no escapamento também. É... Eu achei que ela tivesse sido tombada alguma vez. Mas aí o... O antigo dono me falou ontem que... A garagem dele era muito apertada. Pra colocar a moto e o carro. E às vezes ele encostava na parede. Na hora de tirar a moto, acabava encostando na parede. Então, acabou dando essas raladinhas. E por isso que tem essas marcas. Então, não foi... De queda nem nada, né? Eu até achei que fosse, porque... É uma moto pesada. Ele falou que a mulher dele usava bastante. De repente, ela deita, né? Não consegue trazer. Mas não foi. Vou mostrar aqui os detalhes dos freios, ó. Você vê que ficou tudo bem limpinho, né? Geralmente nessas partes aqui vai acumulando muita sujeira. Óleo, graxa, né? E vai juntando terra. As rodas também. Ficaram limpinhas. Todos os detalhes, ó. Geralmente aqui, né? Suja também bastante. Ficou muito bonito, muito bem feito. Ó, as rodas. Dentro das rodas. Você vê que... Vamos ver se desse lado eu consigo pegar melhor. Limpinho, ó. Sem sujeira. Nos freios dianteiros também. E os discos, ó. Bom, então é isso aí, galera. Eu queria mostrar pra vocês. E até mesmo que divulgar o trabalho dele ali. Porque é um trabalho muito bem feito. Ele acertou bastante aí na... Não só nessa moto, mas... Carros, caminhonetes aí do pessoal da cidade aqui. É um trabalho que fica muito bem... Bem executado e de qualidade. Ele usa produtos importados e de... Nível acima do que o pessoal geralmente usa aí nos lava-jatos, né? Por isso que eu obtenho um resultado desse aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Era mais pra mostrar pra vocês o resultado, né? De como ficou. Você vê que... Tem tipo uma película protetora, assim, né? Que dá esse brilho. Mas enfim. É isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra gente. Beleza, galera? Um grande abraço. Fique com Deus.